E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Jogazeira sobre o Cavaleiros do Zodíaco, Lendas da Justiça. Hoje, vim fazer um vídeo mais cobrindo a atualização que foi divulgada nessa terça-feira de manhã. A gente vai ter uma atualização do jogo amanhã, pra chegada do Kaiser. A gente até chegou a fazer um vídeo comentando as habilidades dele, se ele vai substituir o Ioria, não vai. Vocês podem ver o vídeo em algum lugar aí na tela, eu acho. Mas... Além disso, vai ter algumas... Não vai ter muita novidade, na verdade, não. Vai ser só o Kaiser. Vamos direto pra atualização. Então, a chegada do Kaiser. Dia... Depois da atualização, na quarta-feira mesmo, a gente vai ter a possibilidade de ver o Kaiser aqui na... Aqui nessa... No guia ilustrado, né? Vai aparecer ele aqui, junto do lado do Sukiyo, provavelmente, de um dos dois lados. E... Enfim. O evento do Kaiser chega na quinta-feira de manhã. De manhã não, de madrugada, né? Uma da manhã, na virada do servidor, já chega o evento pra você gastar as flechas no Kaiser. Ou ampulhetas. O evento dele contará com o Sukiyo, o contador da morte, né? O Defto, e o próprio Kaiser. Quando ele chegar, a gente vai poder falar melhor se vale a pena ou não ir no Kaiser. Ou vale a pena ir em algum outro personagem do banner. Mas, a princípio, eu acredito que o Kaiser seja uma opção bem competente. Bom, dito isso, a próxima novidade que teremos, que não é bem uma novidade, é o evento Teste de Agis. Que nada mais é do que aquele eventinho que toda vez que lança um personagem novo, chega ao jogo. Que é... A gente fica correndo em volta de um... O evento aparece até aqui, se eu não me engano. Na memórias... Opa, memórias... Esse domínio dimensional, vai aparecer aqui a carinha do Kaiser e o do leão dele, que tem uma cara meio sequelada. Aí a gente clica e vai enfrentar seis inimigos no período de três dias. Libera dois no dia do lançamento do evento. Aí libera mais dois no... No próximo dia. E no terceiro dia, você pode enfrentar todos os seis e coletar... E vai coletar dez flechas ou ampulhetas. Esqueça que Next Dimension é ampulheta, né? Enfim. Além disso, temos o evento que todos mais amam o odiar do jogo. Que é a travessia do Stige. Que é aquele evento do barquinho. Que precisa pegar pelo menos 197 moedas. Pra você garantir um baú de Cavaleiro de Luz e Sombra, gastando apenas R$25,90. R$25,50? R$26,00. Aí, se você quiser desembolsar esses R$20 e poucos reais... Você precisa de pelo menos 197 moedinhas do jogo daquele modo. Diariamente, né? Porque você pode resgatar duas vezes por dia. A primeira vez você resgata quando você faz, né? Normal. E a segunda vez você pode resgatar depois de fazer todas as missões diárias. Mas... É isso, gente. Eu não tenho muito o que falar. Porque... É uma atualização bem seca. O Kaiser, pelo que a gente viu, é bem... Um personagem competente. Ele vai fazer uma diferença boa em PVP. Mas parece que pra PVE e Boss ele não vai ser tudo isso que a gente tava achando que ele seria. A gente pode estar errado também, porque, afinal, o boneco ainda não lançou. O máximo que a gente pode fazer é especular. E quando ele chegar, testar times com ele pra ver se ele vai rodar bem ou não. Mas é isso, pessoal. Fico por aqui. Se você gostou... A gente vai fazer toda semana esse vídeo, né? Então, se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação das lives. Fazemos lives quase todos os dias. Sempre a partir das 7 horas da noite. Até não sei que horas. Bom, então é isso, pessoal. Falou. Um abraço e até a próxima. E até hoje à noite, caso vocês queiram aparecer. Um abraço e um abraço e um abraço.